Oi gente, bom, vou aqui mostrar a coleção de ventiladores. Aqui estão os meus arti-twister, aqui. Esse aqui tá sujo aqui. É, esse de coluna aqui, olha, quase que ele... É, quase que ele cabe aqui, né? Olha como é que tá tomado. Se fosse, dava pra ventilar bem aqui a cama. Oh, tem essa tomada aqui do de parede. Mas a cômoda é muito pesada. Bom, aqui, já soltou aqui, aparentemente. E aqui, tem os outros, né? Vou apresentar a louça. Tô com uma coceira na garganta, que eu tenho alergia a mangas. É isso mesmo. É... Samsung Maxi Plus. Que a educação adventista me presenteou. Aqui, o Micho Bishi. Esse Sharp aqui. O Raya. E lá no final... Não. É... Aqui, tem o GE Futura e Plus Invisibili. E o Famer. Antes de mostrar o Famer. O Houston aqui. E o Arge Max. Não sei por que ele tá na cozinha. Não faz o menor sentido ele tá na cozinha. Bom, já que sou bem forte... Bom, eu vou pegar ele aqui. Não tem como, né? Vou pegar aqui. Vou pegar ele aqui. Vai pra sala, que seu lugar não é aqui no quarto. Lá pra sala. Pronto. Bem feito. Agora tá impedindo eu passar. Adeus. Tchau.